E aí rapaziada, beleza? Eu sou o Erlanzinho e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, né? Começando mais um vídeozão aqui pra vocês. Daquele modelo. E pra quem não me conhece, eu sou o Erlanzinho, né? Pô, tô dando uma mostradinha aqui da minha casa e tal. Então rapaziada, no vídeo de hoje é o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa que sumiu aqui do meu canal. Sumiu, foi onde eu comecei. Comecei a gravar com os meninos. Foi com ela. Essa aí, ó. Olha. A Panterinha, certo? A minha bicicleta é rosa. Pode tirar onda, pai. Mas é minha. É minha, não é sua não. Viu? Tá certo? Então rapaziada, eu vou falar por que ela tá sumida aqui do canal. Por quê? Por quê? É porque, rapaziada. Eu sou um cupim de ferro. É igual o Renato Garcia. Peguei a bike um dia desse. Tá com uns 30 dias e saí. Tá com uns 30 dias eu peguei essa bicicleta. Aí saí com o meu parceiro Janiel. Já gravei vídeo com ele aí de racha e tudo. Tá tudo aí. Só rolar os vídeos pra baixar aí que você acha, certo? Será lá, pesado. E rapaziada. Acaba. Fui dar uma chamada no gal. Lá, saquei a bicicleta de cima do Zaname. E furou o pneu, certo? Furou. E olha. Eu tá o print aí. Eu vou tirar o print. Da... Do tempo que tá. Que eu gravei o último vídeo com essa bicicleta. Se não tiver com uns dois meses. Ou mais, certo? E tá com uns dois. O tempo que eu gravei esse vídeo é o tempo que ela tá parada. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como que a bichinha tá. Raca, coicadinha. Pra salpar. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como que a bichinha tá. Raca, coicadinha. Pra salpar. Rapaziada. É desse jeito que tá. A nossa bike. Desse jeito mesmo. Pneuzinho furado. Na lona. Galinha fazendo guidão de puleiro. Só sei lá que eu tenho que trocar. No traseiro tá bom. É o dianteiro que furou. Uma cerca dessa daí. Se vocês querem que... Eu vou gravar com essa bicicleta. Com essa bike como diz nós. Certo? Fala. Nós estamos daquele jeito. Pra nós... Botar pra frente. Nós quer estourar, meu filho. Nós quer estourar. Então, fi. Ótimo. Esse foi o vídeo. Se você quiser. Que eu... Conserte a bike. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou consertar. Se tiver pelo menos um comentário. Eu ajudo. Se tiver um. Mas se não tiver nenhum. Eu não vou ajudo, não. Certo? Então, esse foi o vídeo. É curtinho. O vídeo que eu tô fazendo é curtinho. Então, valeu. É nóis. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.